Há uma citação presente na música Colors da cantora norte-americana Halsey que diz Art is not what I create, what I create is chaos. Traduzindo, seria arte não é o que eu crio, o que eu crio é caos. Esta frase ficou na minha cabeça por muito tempo, pois muitos dos meus desenhos refletem preocupações pessoais, mesmo que seja um desenho em que é visível que houve um processo mais rigoroso e demorado, não deixa de ser uma reflexão do caos interior presente em mim. Normalmente, dou mais importância ao desenho final, ao próprio processo de criação. Costumo já ter uma visão na cabeça do resultado final, mesmo que no final não fique igual muitas vezes, é próximo bastante à minha previsão. Porém, para este trabalho, valorizei o processo criativo, quis desafiar-me a não ter uma visão do qual seria o resultado final e basear-me, principalmente, na minha intuição. Dei o título da minha obra, Caos. Sinto que, sendo esperada na citação anterior e mesmo sem ter um processo criativo, cuidadoso e demorado, acabei por criar na mesma uma reflexão de um caos, mas neste caso seria no sentido literal da palavra. Sinto que, mesmo ao trabalhar na peça, sentia que não tinha a certeza do que estava desenhando. Apesar destas preocupações, ao escolher este processo, ajudou-me a desprender-me das fases rigorosas dos desenhos e trazer o meu lado mais espontâneo e intuitivo. Dependendo da situação, o desenho muitas vezes serve de suporte e de estudo preparatório para a minha pintura e outras vezes é a etapa final do meu processo artístico. Recorro ao desenho de modo a exprimir a minha identidade, simbolismos e, ultimamente, tendo estado interessada em criar poesia visual. Daí, os meus desenhos muitas vezes têm objetivos poéticos, documentais e sociais. Consequentemente, prefiro trabalhar em materiais apêmeros, como papel, a tela, lente digital e até paredes, por terem uma durabilidade maior. O mesmo também aplicas aos materiais que gosto mais de usar, como os acrílicos, tinta de óleo e pastéis de óleo. Estando ainda num processo de aprendizagem, acho que é importante não ficar logo presa a uma só técnica e ser capaz de explorar várias e descobrir qual é o que nos identificamos melhor. Este sangue que escorre pelas ruas, o vermelho vive again, agora que é frio e não vivo mais, não quero mais segurar as tuas mãos. Essas mãos sujas, uma vez era para me proteger. Tenho medo. Por favor, quero ir para casa. Mas fizeste em pedaços e agora não tenho para onde ir. Vejo uma luz pequena, no fundo deste tornado sofrimento. Está tão longe, tão longe, só me resta esperar. Por favor, não me deixe de dar. Tchau. 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 Tchau.